Salve massa, meu nome é Marcelo e esse é o canal Voz da Massa, sejam bem-vindos. Antes de mais nada, sigam nossas redes sociais, deixe o seu like, o seu gostei, curta os nossos vídeos e compartilhe com os amigos. Sorteio da Copa Comebol Libertadores 2022, oitavas de final. Galo enfrentará o Emelec, um time do Equador, enquanto o Palmeiras pegará o Serro Portenho e desse cruzamento sairá o adversário do Galo nas quartas de final. O Galo ficou na chave que tem Atlético Paranaense, Fortaleza, Estudiantes, Emelec, o Serro Portenho, e do outro lado, Flamengo, Boca Juniors, Corinthians, River Plate, Universidade Católica, times muito fortes e que farão de tudo para conquistar essa Libertadores. Diz aí, torcida, o que você achou desse sorteio? Dá para confiar no time do Galo? Há muita coisa a se melhorar? Quando está valendo, está valendo? Porque aqui é Galo sempre! Vamos, Galo! Tchau! 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 Tchau!